Léo Marques e Osguri, falando de amor Vida que segue, mesmo sem você Há uma dolorida que me afasta de você Sonhos perdidos, o futuro se quebrou Porque o ego falou mais alto que o nosso amor Não dá mais certo viver assim Ter você por perto, mas longe de mim Eu vejo o futuro que a gente plantou Cada um por si, esquecemos do amor E agora corre, corre atrás do tempo que a gente perdeu Querendo recuperar tudo, tudo que a gente não viveu Sonhos e planos de vida, de um casal apaixonado Foram todos destruídos, pelos erros do passado Vida que segue, mesmo sem você Há uma dolorida que me afasta de você Sonhos perdidos, o futuro se quebrou Porque o ego falou mais alto que o nosso amor Não dá mais certo viver assim Ter você por perto, mas longe de mim Os sonhos e planos de vida, de um casal apaixonado Foram todos destruídos, pelos erros do passado Vida que segue, mesmo sem você Há uma dolorida que me afasta de você Sonhos perdidos, o futuro se quebrou Porque o ego falou mais alto que o nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vida, vida que segue, mesmo sem você Há uma dolorida que me afasta de você Sonhos perdidos, o futuro se quebrou Porque o ego falou mais alto que o nosso amor Porque o ego falou mais alto que o nosso amor O ego falou mais alto que o nosso amor